Oração, proteção do anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, a noite chegou e com ela a oportunidade de silenciar o meu coração e buscar a Tua presença. Agradeço por todas as bênçãos que recebi neste dia, por cada momento vivido, por cada pessoa que cruzou o meu caminho e por todas as experiências que me permitiram crescer e aprender. Senhor, Tu conheces as minhas fraquezas e as minhas lutas. Sabes das minhas angústias e dos meus medos. Sei que sem Ti sou frágil e vulnerável. Por isso, Te peço que me protejas durante esta noite. Que afastes de mim todo o mal, todo o perigo e toda a força negativa que possa tentar me perturbar. Meu anjo da guarda, meu protetor fiel, agradeço por Tua presença constante em minha vida. Por Tua dedicação e amor incansável. Por me guiares pelos caminhos do bem e me defenderes das ciladas do inimigo. Peço que continues a velar por mim durante meu sono, afastando de mim os pesadelos, me inspirando bons sonhos e me cobrindo com Tuas asas de luz. Que a Tua paz, Senhor, aquela que excede todo entendimento humano, inunde meu coração e me conceda um sono tranquilo e reparador. Senhor, que durante a noite o meu corpo e a minha mente possam descansar e se revigorar para que ao despertar amanhã eu possa me sentir renovado, com as energias restauradas e pronto para enfrentar um novo dia com fé e disposição. Senhor, que a Tua luz ilumine meus sonhos, me mostrando os caminhos que devo seguir e me inspirando a fazer a Tua vontade. Que a Tua graça me acompanhe em todos os momentos, me dando força para superar os obstáculos, sabedoria para tomar as decisões certas e amor para servir ao próximo com alegria e generosidade. Abençoa, Senhor, a minha família e todos aqueles que amo. Protege-nos durante esta noite, guarda nosso lar de todo perigo, concede-nos um sono tranquilo e nos desperte para um amanhã cheio de esperança, fé e amor. Obrigado, Senhor, por tudo que fazes por mim, por Teu amor incondicional, por Tua misericórdia infinita e por Tua presença constante em minha vida. Confio em Ti e me abandono em Teu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.